Quando a gente passeia pelas alas de um supermercado, a gente esquece que existem artistas vivendo entre nós. São artistas de um nível que às vezes passa um pouco do limite. Esses são os repositores. Por exemplo, o cara que fez o vórtex de molho de tomate. Você entra nesse vórtex, você é sugado e vira basicamente um molho bolognese do inferno. Não fez muito sentido isso aqui, né? Mas a gente tem outras obras de arte. Por exemplo, o Mario Bros. de lata de sardinha. O cara aqui mó feliz que fez o Mario, né? E daí aqui, a notícia que saiu. Rodou o mundo. A criatividade do repositor brasileiro chamado Doug Bowser. É sim, né? Com certeza o nome dele é Doug Bowser. E daí, a Nintendo fez questão de ver ao Brasil entregar pessoalmente ao jovem o processo por uso indevido do copyright. Coitada, a Nintendo dá em copyright em todo mundo, no YouTube inteiro. Inclusive, esse vídeo provavelmente vai tomar copyright só porque eu mostrei o Mario de sardinha. Que, no próximo jogo do Mario, já tá confirmado, vai ser uma das transformações dele, tá? E o próprio Doug Bowser fez o pânico também de lata de sardinha. Ele gosta muito de trabalhar com lata de sardinha. Eu acho que é uma coisa bem fácil de fazer porque tem vários sabores diferentes. Essa daí é tudo sardinha, mas tem a sardinha que vem mergulhada na água. Tem a que vem no óleo. Tem a que vem no molho de tomate. Essa preta é o que? Vem no petróleo, velho? A branca vem no leite. Eu não sei. Pensando agora, por que tem tanto tipo de sardinha? Eu achei que todo mundo só comprava a que vem no óleo. Vamos ver aqui, ó. Sardinhas com óleo. Sardinhas com óleo de tomate. O óleo é mais normal. Você quer o óleo da sardinha porque fica com gosto. Sardinha é da própria sardinha, o óleo talvez. Mentira, deve ser óleo de soja porque é transgênica. A sardinha não é transgênica, né? Sardinhas com óleo sabor limão. Ah, mano, na moral, se você faz isso, se você não tem a capacidade de comprar um limão e colocar na sardinha com óleo, se você gosta muito, por que, tá ligado? Por que? Será que dura mais no limão? Acho que não, né? Sardinhas em óleo sabor defumado. Ah, interessante. Eu sou um grande apreciador de sardinha em lata e eu nunca vi essa defumada. Eu vou ver se eu compro alguma vez. O pessoal compra normalmente? Ou é tipo aquele tipo de coisa que fica lá na prateleira e um louco a cada uma semana aparece e compra várias latas? Tem tomate picante também. E daí acabou a criatividade, é só isso. Esse é o grupo Repositores da Depressão, um grupo do Facebook um tanto desconhecido, mas onde todos os repositores estão lá pra mostrar suas obras de arte, que são a reposição. E daí os comentários é engraçado, porque o cara, parabéns, fez aí uma puta arte pra, vai receber os seus 1.600 por mês. Mano, e daí, porra, você tem que curtir o que você tá fazendo no trabalho. Se você quiser trabalhar igual um zumbi, tipo, cabisbaixa, você vai lá, parece que o tempo não passa, velho. Você tá se divertindo no trabalho, todo mundo sabe disso. Se tu tá falando isso é porque tu não trabalha, ou nunca trabalhou. Porque tu tem que tirar o melhor do que você tá fazendo ali, velho, essa é a real. Redemoinho de Nescau também, o pessoal gosta de fazer essa arte do redemoinho, porque é uma coisa fácil de fazer com as caixas, né, e fica bem interessante mesmo. E o Nescau, ele tem um certo redemoinho, é só ver a lata dele. A lata do Nescau, ela era tipo um redemoinho mesmo, mas daí mudaram pra ficar, tipo, prau, um negócio reto. Tiraram todos os gráficos irados da embalagem, né, que era meio brilhante e tal, deixaram super liso. É, ficou feio mesmo Nescau, nossa, era bem mais legal antes. Tá, esse aqui passou um pouco do limite, não sei se foi o repositor de fruta que fez isso, provavelmente os caras contrataram um artista pra fazer, né. Porque tem gente que faz arte em melancia, arte em melão, mano, o cara fez um dragão de abóbora, um basilisco da abóbora, várias flores em melancia, novembro azul, savins que atacarejo, tem de tudo aqui. Não sabe qual informação ele quer passar. Todas que dá pra passar, ele tá passando. E embaixo tá vendendo chuchu, não tem nada a ver, devia vender melancia e abóbora, né. Acho que seria o jeito. Ah, isso aqui é uma cena que você deve tá vendo em muitos supermercados hoje em dia. Torres de panetone de marcas que você nunca ouviu falar, Tome, e que custam ultra barato comparado com o outro, tipo, ah, qual o panetone bom, você pensa? Balduco, daí tá aqui do lado, balduco, custa tipo, 35, 40 pila, um balduco hoje em dia, né, tá caro. Daí tem o panetone Tome. Mano, tipo assim, se você vai comprar o panetone pra comer em quantidade, quero, sei lá, daí compra arroz, é melhor você comprar arroz que sai mais barato. Mas se for pra gosto, eu não compraria um panetone de 15 conto, tá ligado? É certeza que ele vai ser zoado. Eu vou ter gastado dinheiro. Esse é o pior de tudo. Tipo, eu acho que é pior você pagar 15, 20 conto num bagulho. E ele ser ruim, porque você meio que não teve a experiência, do que você garantir no 35, 40 e, pô, você sabe que vai ser um panetone da hora. Você vai se deliciar ali. Galera, se for de presente, compra esse de 15, óbvio. Você tá louco. Torre de leite condensado de uma marca que eu nunca vi na vida. Marca é essa? Molejão? Vamos chegar mais perto. Onde eu li molejão, velho? Italaquinho, tá? É, da Italac, faz sentido. Mas Italaquinho é tipo o Toddynho da Italac? Eu nunca vi isso. É o Toddynho da Italac. E eu vou te falar, cara, deve ser melhor do que o Toddynho mesmo. Bebida lá que tinha sabor chocolate. UHT. Não esqueça do UHT. Não sei o que isso quer dizer aí. Interessante. É um bagulho que o pessoal compra bastante, Italacinho. Porque na minha época o Toddynho era meio meme, tá ligado? Ah, tu levava o Toddynho porque tu era o menino idiota do Toddynho e ficava bebendo Toddynho na escola. Tipo, com aquela cara. Agora, o Italaquinho... Pô, eu não sei se tem um certo preconceito com o Italaquinho hoje em dia. Não cheguei nesse mundo infantil pra saber se as crianças tomam o Italaquinho. Isso ficou bem bonito. Ficou o oposto daqueles supermercados quando o cara vai, tipo, pra Venezuela e daí filma o supermercado. Que tem os produtos, mas tem, tipo, é tudo muito espaçado. É meio Uncanny, assim. É tudo do mesmo produto. As prateleiras, né? Meio esquisito e tal. E daí, tipo, ao invés de ter um monte de bala socada, tem um saco ali, outro saco aqui pendurado. Não, isso aqui parece que tá farto o supermercado. Ainda mais porque tem um monte de bala empilhada aqui em cima, né? E isso a galera compra demais. Nossa, eu acho muito ruim. Essas balas finem o cacete. Se bem que isso aqui não é finem. Isso aqui é um nível abaixo. Não, acima gastronomicamente, abaixo economicamente. Porque finem é caro demais, né? Essa bala de iogurte é... Ah, ela é boa, mano. Mas é um perigo você deixar um saco desse do teu lado, porque tu come em uma semana, vai embora tranquilamente. O saco do sete belo também. Cara, faz tempo que eu não como bala. Graças a Deus. Ouvi um aleluia. E daí, depois da arte com lata de sardinha, tem o pixel art de pasta de dente. As partes de dente também tem vários sabores diferentes, né? Cada sabor tem sua cor. Daí você mistura aqui o sabor gelo com o sabor menta, com o sabor house preto. E faz o pixel art do Hulk. Ficou bem interessante, mano. Esse cara manda bem na pixel art aí. Mais um que ele fez? Homem-Aranha, também de pasta de dente. E a Marvel, sim, processou. O Homem-Aranha e o Hulk é do mesmo filme? Pensando agora, acho que é, né? Acho que é sim. Porque o Hulk, ele pega o... Quem que ele pega? O Loki. Ele pega o Loki pelo pé e bate assim. E daí, depois, o Homem-Aranha... Acho que o Homem-Aranha não tá nesse filme, né? O Homem-Aranha é um vingador? Ele vai vingar a morte do tio dele, então. Ele deve ser um vingador. O Homem-Aranha é um vingador? Vamos ver. Sim, ele é. Então é do mesmo universo. Porque o Hulk também é um vingador. Ele vai vingar ele mesmo, que foi idiota de entrar na máquina e virar o Hulk, né? Vortex de bombons com uma bacia de chocolates no meio. Tudo da mesma marca. Não vai querer... Não, calma aí. Garoto e Lacta. São marcas diferentes competindo aí pelo espaço. E outra coisa que me preocupa um pouco. Se eu vier aqui e tirar essa caixa aqui daqui... Eu falei muito aqui numa frase, né? Será que vai ser tipo um efeito Genga e ela vai cair pra cá e estourar essa bacia? Não sei. Eu gostaria de testar uma coisa dessa. Detergentes também são uma coisa boa pra fazer arte, porque eles também têm sabores diferentes, né? Detergente sabor neutro, sabor limão... Capim limão, na real, porque o limão deve ser esse aqui. Sabor neutro, só que não tão neutro quanto neutro. Pensando agora, por que detergente tem sabor, né? A passada de dente até entende, você coloca na boca e tal. Alguém bebe detergente? Pra quê? Na moral, detergente devia ser todos esse sabor aqui. Sabor branco. Ou sabor transparente. Já que rola fazer transparente, você não precisa colocar corante. Sabores de detergente e P. Eu quero ver qual é a parada dos sabores. Vamos ver aqui. Clear care, neutro, clear. Maçã, limão e cocô. Ah, interesse. Pra limpar banheiro, tá. O cara fez uma mesquita de biscoito de água e sal. Não, isso aqui é bombom da garoto. O pessoal gosta de fazer arte com bombom da garoto. Não é porque é uma parada que vende bem esses bombons aí. Eu acho que toda véia que vai no supermercado acaba saindo com um bombom desse. É impossível uma véia entrar e não sair com uma caixa de bombom. Repara. Você que é caixa de supermercado, deixa aí nos comentários. E eu sei que tem vários que assistem, tá. Abraço pra vocês aí. Pessoal que trabalha no pão de açúcar. Pessoal do Carrefour também. A menina do Patins. Deixa aí nos comentários. Umas véias sempre saem com bombom ou não? A gente tem que estudar essas paradas. O comportamento humano. Uma árvore de Heineken no meio de uma cerveja aqui. Duvidosa. Cerveja burguesa. Quanto custa uma lata disso? É nível glacial? Ou ela é tipo um nível... Ela tenta ser um nível a mais? É uma cerveja premium? Doze unidades por trinta e... Ih, rapaziada. Hum, uma latinha... Dois setenta e cinco, vamos dizer. Sei não, hein. Vamos ver uma Heineken. A Heineken tá quanto a latinha? Aqui, ó. Cem reais uma lata de cinco litros de Heineken. A latinha normal tá três... É, tá quatro reais. Não dá pra confiar nessa cerveja, mano. E a glacial tá custando quanto? Cara, a glacial tá mais cara do que... Não, aqui é o latão. Dois sessenta e nove. Tá perto o preço, hein, velho. Dois setenta e cinco. É, vai com cuidado na burguesa aí, vai. Ela simula uma marca boa. Ela tem um logo que parece, tipo, meio chique, assim. Meio alemão. Ah, burguesa. Burguesa. Deve ser uma cerveja muito boa. É assim que um alemão falaria, né? Só que, cara, sei lá. Você vai ter diarreia. Nossa, o que é isso, mano? Eu entrei achando que era uma imagem. Tô no lugar aqui. É 3D completamente. Como que faz isso? Nem sabia o que o Facebook fazia. Mano, eu estou mesmerizado. O cara, ele criou um castelo de Coca-Cola. Com uma torre de Coca-Cola atrás, né? A torre de Babel de Coca. Aqui tem alguns oponentes da Coca. Tem a... Ah, não. É tudo da marca Coca, né? Fanta. Sprite. Mano, que da hora isso aqui. Uou! Será que todas são assim? Não, mas foi só aquela. O cara provavelmente fez aquilo sem querer. Eu tenho quase certeza. Fez um leque de suquinho capo. O capo é assim agora, é? É, o capo é assim. Na minha época, o capo, ele tinha uns bichinhos insano na capa. Na capa do capo? Ainda tem uns bichinhos, mas eram uns bichinhos bem mais irados. Tipo, fazendo assim, andando de skate. Capo, embalagem antiga. Vamos ver. Aqui, ó. Mano, eram uns bonecos meio anime e tal. Ó, dava muito mais vontade de beber um suquinho desse. Era ruim. Era ruim que eu vou te falar, velho. Mas essas frutas eram iradas. Ahn, o que é isso? Essas cores me agradaram. Tem um certo degradê do roxo pro vermelho e pro verde aqui. Mas é Bumpe? O que é Bumpe? Parece uma chupeta de doce, né? O que é um Bumpe? Bumpe de morango. É chiclete? Chiclete tutti-frutti. Hum, faz tempo que eu não como chiclete. Na verdade, eu comi o Babalu pra fazer aquele vídeo do chiclete caindo no chão, né? Mas tirando isso, pô, parece interessante. Deve ser um chiclete gostoso. Comeria se eu tivesse nove anos. Mais um pixel art agora, em homenagem ao dia das mães, com lata de leite condensado. Escrito, mãe, você é minha rainha, com uma coroa. Olha aí. Hum, colocaram um certo efeito dominó de leites condensados aqui. Eles estão numa diagonal perigosa que se uma criança esbarrar, vai cair tudo. Quem nunca quebrou uma parada no supermercado? Eu já quebrei, tá? Desculpa o pessoal que trabalha no supermercado que eu frequento e tá sabendo disso agora, mas às vezes você tá passando no corredor do azeite e os azeites, eles são coisas frágeis. Eles são garrafas de vidro e são muitas, né? E às vezes você tá com uma cestinha na mão e vira. E daí o azeite acaba caindo no chão e rachando. E você, em três segundos, desaparece pro corredor do feijão. Nunca quis comprar azeite. Ó, arte de passatempo, cara. Pixel arte de 2024 de passatempo, homenagem ao ano novo. Tá chegando. Mano, ficou muito legal isso, esse vórtex de passatempo aí. Coração de caixa de bombom também. Eu tenho certeza que a véia, ela não vai pegar esses aqui do canto e tal, da parte de fora do coração. A véia vai querer especificamente essa caixa aqui. Ela vai tirar e vai cair tudo. Se prepara. Tá aí, ficou bonito, ficou chique. Vinhos e queijos no supermercado. É o lugar do supermercado que com certeza eu assaltaria primeiro, se eu fosse um assaltante, né? Tem mais valor agregado, talvez. Isso aqui é o quê? Anchovas? Parece muito anchova, porque tem uma anchova que eu compro que tem essa mesma embalagem aqui. Eu compro no Mercado Livre. Ô, se você é um grande apreciador de anchovas, compra no Mercado Livre. É mó cara no supermercado. É tipo, mano, é 80 reais um bagulho de anchova no supermercado. Mercado Livre é 40. E juro, dura a anchova pra uns 2, 3 meses. Queensberry não é anchova, é geleia de pimenta, véi. O que eu tô falando? Geleia de pimenta com queijo brie. Mas valeu a dica da anchova. Inclusive, essas coisas, cara, se você é um apreciador de culinária, não seja idiota. Você vai fazer, ah, um jantar especial pra sua namorada, pra sua família, sei lá o quê. Ou você mesmo, quer se dar um presente. Não seja idiota de comprar no supermercado. O Mercado Livre é bem mais barato essas coisas, mano. Queijo eu acho que não vende lá. Mas, tipo, geleia, queensberry, eu acho que deve ser mais barato lá. E é boa essa geleia, hein? E vamos finalizar só com uma prateleira normal, sem produtos especiais, sem vórtex, sem nada. Mas só muito bem colocada, com muito carinho e amor. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau!